E o Renan pra cortar, já liga o ataque com o Goião, o Goião rapidamente pro Vaquinha, Vaquinha vai fazer uma jogada, Vaquinha vai diário, Vaquinha bateu pro gol, na primeira vez que ele tocou na bola, gol! Gol Santa, Terezinha com menos de um minuto, 50 segundos de bola volando, o dedo do treinador funcionou, hein? No primeiro toque na bola do Vaquinha, a bola foi morrer no fundo das redes, abre o marcador a equipe, Gol Santa, Terezinha, Vaquinha! Você marcou, você, você conferiu, 1 a 0, vai o Gol Santa, Terezinha! Vaquinha, a bola ali com o Gabigol, Gabigol, faz a jogada, a bola chega até o Landerson, pode pintar o cruzamento, o Landerson, o Copa, o Vaquinha, o Vaquinha bateu pro gol! Vaquinha bateu pro gol! E aí, agora, o gol do Santa, Terezinha, foi dele de novo, Vaquinha! Você marcou, você fugiu, você conferiu, e você assinou, Vaquinha! Agora, com quatro minutos, o marcador muda aqui no gol! Nós, vamos, o Santa! Zero para o Vila Nova, hein? O dedo do treinador Luciano Henrique trocou, colocou o Vaquinha em campo, e o Vaquinha está correspondendo, vai vencendo o Santa 2 a 0! Pedro, Pedro, para Boião, Boião, para Cabigol, vai trabalhando a bola, a equipe do Santa Terezinha vai descendo, vai o ataque, essa fortíssima equipe do Santa, mais uma vez a bola com o Buzu, Buzu, pode fazer o cruzamento na área, chegou para a Madinda, golaço! Buzu, golaço! Buzu, golaço! Buzu, Buzu, você conferiu! Foi dele, Landerson! A torcedora já falou, né? Você marcou, você curtiu, você conferiu, e você está fazendo o Bacá virar goleada, Landerson! Que golaço, Anderson 3 para a equipe do Santa Terezinha 0 para o Vila com 3 minutos No segundo tempo O Santa Terezinha voltou atropelando Nesta etapa 3 a 0, vai vencendo o Alvinegro Thiago Humberto, Thiago Humberto está focando com quem jogar Tocou com o Paulinho, Paulinho vai riscar o gol Fez a boa jogada, vai bater no gol Paulinho bateu e gol Gol Vila Nova Foi O gol para matar e marcou Paulinho, você marcou, você curtiu Você conferiu, você desviou Agora o marcador O gol novamente aqui no posto Agora, aos 14 minutos O marcador está mostrando 3 para o Santa 1 para o Tricolor 37 minutos A Gumberto, a bola chegando Na hora, a cabeçada E o gol 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 Vila Nova Você marcou, você curtiu Você conferiu E você agora vai mostrar O gol do povo 3 para o Santa 2 para o Vila Vila Nova 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 Vila Nova